Fala, galera do YouTube! Tudo certo com vocês e bem-vindos a mais um vídeo de unboxing de chinos brilhantes, galera! Hoje vai brilhar muito, hein? Confio! Então, ó, já deixa teu like, se inscreve no canal, comenta, tamo quase chegando nos 500 inscritos. Quando a gente bater a marca de 500 inscritos, vai ter o sorteio, hein, galera? Vamos lá, falta só 25, hein? Falta só 25. Mete o dedo no like e se inscreve pra esse vídeo alcançar mais pessoas e a gente bater essa marca o quanto antes, beleza, galera? Então é o seguinte, ó, aqui tem três caixinhas do Pikachu, tá certo? Tá tudo misturado e a gente vai se separar. Vamos abrir tipo por tipo, tá? Aqui, ó, tem o do Dragapult, do Roqueiro, do Corvo, do Corvo, Dragapult, Roqueiro, Dragapult, Roqueiro... Eita! Ih, tô doidão aqui, ó, eu fazendo caca. Pra cá, pra cá, Corvo, Corvo, Charizard, Roqueiro, Dragapult... É, Roqueiro, Dragapult, Roqueiro, Dragapult, Charizard... Cara, tem só dois bans aí do Charizard, meu? Tem quantos dos outros? Um, dois, três, quatro, cinco aqui. Vamos lá, um, dois, três, quatro, cinco aqui. E aqui tem quanto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, vamos fazer então uma disputa. Vai ser o Roqueiro contra o Dragapult e o Corvo, só que tem um Charizard pro Dragapult e um Charizard pro Corvo, beleza? Aí vamos ver quem que vai ganhar isso daqui, porque temos que fazer um box diferenciado, hein? A nova coleção não sai, pra gente manter os nossos vídeos diários. Como já acabou os tiros de batalha, eu já tô sem produtos de Sol e Lua, eu só tô com mais uma caixinha de pá de escudo. Aí a gente tem que ir fazendo aqui, criatividades aqui pra gente ter vídeos, beleza? E tá ainda em votação se eu abro ou não abro a caixinha lá do kit de pré-release. Se der positivo, eu vou abrir ela na sexta-feira, beleza? Tá rolando a votação lá no Instagram e eu acho que vai rolar pra eu abrir agora, quando eu tiver mil inscritos. Então, ó, vamos startar com o Roqueiro. Vamos ver se o Roqueiro, ele consegue levar essa pra casa ou não consegue levar essa pra casa. Lembrando que como são três caixinhas... Opa, foi só falar no Shiny, já veio o Shiny, hein? Lembrando que são três caixinhas do Pikachu, então a nossa meta é tirar seis ultra-raras, hein? Código Zera para os senhores, vamos jogar o Pool pra cá. E vamos lá, hein? O Roqueiro já bateu 50% da meta, hein? E ainda falta mais alguns Buster, hein? Esse Roqueiro aí é batedor de meta, Heavy Metal aí, ó. E C.N.C., Lenny Zeppelin, vamos ver qual uma outra banda antiga, Pantera. Vamos lá, Roqueiro, hein? Vamos, bata a sua meta, hein? Eu quero ver, o Roqueiro tem que bater a meta mesmo. Ih, vamos abrir a nossa... Ih, não veio nada. Ih, pô, Roqueiro, tu começou bem, Roqueiro. Como é que tu vai desandar desse jeito, maluco? Como é que tu vai desandar desse jeito? Ih, nosso Roqueiro não vai bater a meta, hein? Foi só elogiar, começou bem com o primeiro Buster. E agora não bateu a meta. Vamos lá, vamos fazer suspense aí. Chiltly, Marpico, Koffing, Ratun. Opa! Foi falar mal? Fala mal de novo aí, pô. Bateu a meta sim, bateu a meta com louvor. Pega aí, galera. Esse código Zera é pra vocês aí. Aqui o Roqueiro bateu muita meta com esse Crobat Viseira aí, ó. O Roqueiro bateu a meta, hein, galera? E vamos ver. Vamos de Dragapult? Não, vamos deixar o Dragapult por último, né? Eu sei que a galera curte demais o Dragapult. E vamos deixar aqui o Buster do Charizard, hein? Se chamar, chamou, hein? Se chamar, chamou Charizard, só. Vamos lá então, galera. Vamos lá que o nosso Roqueiro bateu a meta. Então o nosso Dragapult Zera, o nosso dragãozão aí do meta, tem que bater a meta dele também, pô. Onde já se... Eu abri o... Qual que eu abri? Ah, eu abri o do Corvo, hein? Tô loucão, tô loucão. Tá certo? É o Corvo que tem que bater a meta aí. Tu também, Corvo. Tem que bater a meta de dois, hein? Ih, já temos a nossa primeira outra rara, que é o Grident V, maldito, lazarento. Ninguém quer tu, Grident. Sai daqui. Ih, vamos lá. Já batemos 50% da meta, hein? Eu ouvi dizer que os Corvos, eles gostam aí, que quando bate a meta, eles dobra a meta, pô. Quero ver. Então vai tirar quatro outra raras. É isso mesmo, Corvo? Só se bater a meta, né? Ih, vamos lá. Vamos lá. Então chegamos na metade do nosso Corvo com 50% e... E ninguém bateu a meta logo de cara, pô. A galera deixa pra bater a meta nos finalmentes, pô. Não é assim que funciona. Tem que bater a meta no começo e depois, assim, ó. Tu vai só com relax, assim, ó. Tu vai na calma, porque aí tu tem a certeza que a meta vai ser batida. Ih, nossa, hein? Nada, hein? Será que o Corvo aí não vai bater a nossa meta, Corvo? Pô, Corvo, aí não dá, hein? Vamos assim, ó. Vamos de leve. Vamos ver se o Corvo vai bater a meta ou não vai, hein? Pinarak, Snow, Arcee, Dartrix, Zarude e a nossa carta rara. E quando eu vi o Zarude, eu falei assim, o Zarude é a carta rara. E o nosso Corvo não bateu a meta, hein? Restou, então, pro nosso Dragapult aí dobrar a meta aqui e cobrir a meta do Corvo, hein? Tem sempre aquele teu amiguinho aí que te ajuda no... Que tu copia a tarefa dele, né? Esse aí vai ser o Dragapult. Então vamos fazer suspense aí com o Dragapult pra gente fazer render esse vídeo? Vamos lá, no Dragapult aí vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer ele bem lentamente aí porque o Dragapult precisa tirar 3 ultra rara pra cobrir o Corvo, hein? Rookie, Eve, Morpico, Chowkei, Cramorantz. Opa! Falinks, vixi. Falinks Shine, pô. Beleza aí, ó. Já temos 50% da meta do Dragapult, mas lembrando que ele tem que bater a meta do Corvo, hein? Tem que bater a meta dos amiguinhos. Quando os amiguinhos vão mal, assim, ó, quem trabalha com vendedor, cabe você, amigo do seu colega de trabalho, ajudar ele a bater a meta pra ele não ser demitido, hein? Pelo jeito, será que a gente vai remitir esse Corvo aqui? Morpico, Horsey, Pinarak, Cara da Bola, Chowkei e Tuville. Ai, ai, Tuville. Vamos lá, temos mais 3 Buster. Vamos separar até o do Charizardson aqui. Vamos lá, porque tem que bater a meta. Bate a meta, dobra a meta. Esse é o dilema do Dragapult, hein? Opa! Tem uma carta brilhando ali. Nikit, Rowlet, Trappinch, Trappius, Treinador de Ginásio. Ah, cara, eu preciso do Hillaboom V-Mech Shine, pô. Num tiro. O V eu não preciso mais, eu preciso do V-Mech Shine. Mas é uma ultra rara que tá valendo, hein? Ultra rara, é... Hillaboom V-Shine aqui para os senhores. Segue aqui o código Zera. Beleza, hein? Dragapult bateu a meta dele, mas ele precisa bater a meta do Corvo, hein? Porque o Corvo nem para tirar um Shine nem tirou. Tirou um Grinit V, tá ligado? Vamos ajudar nós aí. Coffin, Trappinch, Rowlet, Chowkei, Remnant. Espada enferrujada. Pô, Dragapult, Tu bateu a Tua meta, pô. Tu tem que bater a meta do Teu Amigo. Vamos. Vamos lá, Charizard. Pô, Charizard, Tu também não brilhou de jeito nenhum, hein, Charizard? Charizard, carai. Vamos lá. Q-Fant, Spinarak, Snow, Espada enferrujada, Cara da Bola e Snow. Pô, galera, não batemos a nossa meta do nosso vídeo porque o Corvo, maldito, não quis bater a meta dele. Ah, Corvo. Nem o Charizard aí shinou, hein? Esse Corvo e esse Charizard aí, ó, vão ser demitidos da nossa lojinha, hein? Não estão batendo as metas dele, pô. Ai, tem um código aqui. E vamos lá, galera. Então, galera, essa foi a nossa Unbox. Se gostaram dessa nossa temática aqui improvisada pra ter vídeo, né, porque a nossa coleção só vai lançar na próxima semana e a gente precisa fazer vídeo pro canal, beleza? Então, ó, deixa teu like, se inscreve. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.